Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Coração Já não sou bem Não chega alguém Já por beijar A mão Despreparada E sem ação Eu já não sei Também Como guiar Meu coração Eu vou buscar Alguém Alguém mais Quero e mais rápido Quanto homem é meu DG Se você já tem Dezessete anos Eu vou Ficar Com você